Zenfone 5, 42 dias em minhas mãos, o que é que eu tenho pra falar sobre esse smartphone? E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência de uso com o Zenfone 5, né? Ao longo desses dias aí, 42 dias aproximadamente. Então já vou pedindo pra você carimbar o like aí no vídeo pra fortalecer. E pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem. Então, dessa vez, tô trazendo um vídeo um pouquinho interessante, um pouquinho diferente, porque tem um auxiliado agora, tem um diretor aqui, o Ramon Júnior, que vocês devem ter conhecido aí já no Instagram, né? Esse aqui não é a versão que é vendida aqui no Brasil, né? Na verdade, se trata da mesma versão, né? Não tem nenhuma diferença em hardware, software ou qualquer outra coisa que vocês querem imaginar. A diferença principal é porque se vende lá na China, tem todos os idiomas, português, tranquilo. Utilizei aqui sem nenhum problema. E a versão que é vendida aqui no Brasil, a diferença é que a que vende aqui no Brasil é um pouco mais cara que a que vende lá na China. Então, a gente vai comentar um pouco sobre a minha experiência real com esse smartphone. A gente vai começar falando um pouco do design do smartphone, né? Deixa eu tirar essa capinha, porque vem com essa capinha agora em silicone. A maioria das empresas estão implementando essa capa aí já no pacote de compra, né? A Xiaomi tá fazendo isso, a OnePlus, a Asus, até mesmo a versão que é vendida aqui no Brasil também vai vir com essa capinha de proteção, o que é muito bom, né? Então, é muito legal as empresas colocarem essa capa de proteção. Essa capinha podia ser melhor, né? Não tem nada a ver, velho. A meia tá amarela. Sim, tá no silicone assim. Olha a diferença do panzinho, a porra escura. Sim, mas só tem um dia. Deixa só um mês pra tu ver. Mas tu vai ver quando ressecar? É transparente. Mas tu vai ver quando ressecar? Pois bem, pessoal, design e construção. A gente pode perceber que sua traseira é feita completamente em vidro, né? Claro, você não é maluco de usar um aparelho desse de vidro sem a capinha de proteção, porque caiu aqui e já era. Na sua lateral é alumínio, né? Metal, beleza. Na frente temos um display com aquele velho notch. Uma das coisas que eu fiquei até impressionado, né? Eu critiquei muito o notch, mas acabei me acostumando. Pois é, acabei me acostumando mesmo. E essa tela aqui tem uma visão mais ampla, como vocês podem ver. A proporção 18x9. Muito boa pra você assistir um vídeo no Netflix, um filme, uma série. No YouTube também, apesar de que tem... Quando você vai visualizar por padrão, a imagem é exibida assim no formato cortado. Aí você pode expandir pra pegar todo o canto da tela. Só que no Zenfone 5 aqui, pelo menos no Zenfone 5, fica uma coisa estranha. Porque na visualização do vídeo fica mostrando essas curvas. Já no lado de cá, por ter que cortar por causa do notch, fica quadrado, sem curvatura. Então fica um lado desproporcional ao outro. Não sei se é algo que te incomoda, mas enfim, é uma coisa que tá presente aqui no smartphone. E o design dele, de forma geral, é bem bacana, né? A pegada, beleza, porque a gente pode considerar que esse seria um smartphone com tela de 5.5 polegadas. E muita gente acha que um smartphone de 6 ou 6,2 polegadas com as bordas reduzidas seria um aparelho maior. Mas não, é porque as bordas são reduzidas. Então, esse de 6.2 polegadas, a gente pode dizer que seria um aparelho com tela de 5.5 polegadas. É bacana, perfeito pra você visualizar vídeos e tudo mais, mesmo com essa tela do tipo IPS. O preto não é tão preto assim, mas não é nada extraordinário assim, uma diferença absurda em comparação com a tela AMOLED. Eu creio que a ASUS colocou essa tela do tipo IPS pra baratear ainda mais o smartphone. E uma coisa que eu acho interessante enfatizar aqui no canal é que a ASUS, se subindo muito, tem ganhado seu espaço no mercado de smartphones. Principalmente quando apresenta um smartphone a nível intermediário avançado. Claro que a Motorola é a maior referência aqui no Brasil, em termos de custo-benefício, né? Motorola geralmente lança seus intermediários premium, como um Moto G6 Plus, custando cerca de R$ 1.500 a R$ 1.600. A ASUS sobe um pouquinho mais esse valor, porque entrega um pouco mais do que os G6 costumam entregar, né? Então eles geralmente colocam um aparelho custando R$ 1.899, como foi o caso do ano passado, das versões anteriores. Os iPhone 3, iPhone 4. Esse aqui, no Brasil, ainda a gente não sabe o preço oficial. Mas tem muita gente dizendo que vai custar mais que R$ 2.000. Eu não acho tão justo. Se custar mais de R$ 2.000, muita gente vai criticar. Mas isso a gente tem que esperar até a oficialização do aparelho aqui no Brasil, né? Agora vamos falar do hardware, pessoal. Hardware. Ele tem 4 GB de memória RAM. Memória pra caramba, não há o que comentar sobre isso. 64 GB de armazenamento. O processador é o Snapdragon 636 da Qualcomm, né? Que é o mesmo processador que está equipado no Moto Z3 Play. Uma coisa que eu fiz um vídeo aqui, né? Fiz uma crítica e muita gente desceu o pau em mim. Foi porque eu fui tentar baixar Asphalt 9. No Moto Z3 Play, o aplicativo estava de compatível. Já no Zenfone 5, que foi lançado há mais de 3 meses. Que esse jogo já era pra estar disponível. Não tá disponível hoje. Não quer dizer que o jogo não rode. Ele roda, mas atualmente, oficialmente, não está disponível pra o Zenfone 5. Eu não sei se isso é um problema que a ASUS tem que corrigir. Algum conflito de software. Ou a Gameloft, a própria desenvolvedora do jogo. Isso aí, a gente tem que ver. Esperar um pouco mais. Mas o game que eu testei aqui foi Shadow Gun Legend. E rodou beleza. Quer dizer, rodou beleza no nível até o nível médio. Eu fui tentar colocar no alto. Aí bugou até ficar aquelas quedas de FPS. No nível ultra, nem se fala, né? Não deu pra jogar. Impossível jogar. Então, ele é um intermediário. Um intermediário premium. Então, só vai rodar os jogos mais pesados nesses níveis de gráfico aí, né? No baixo ou médio. Pra você rodar fluidamente. Agora, com relação a transição de aplicativos. Abre aqui, abre ali. Beleza. Você não vai ter nenhum problema. Porque esses 4GB de memória RAM ajudam pra caramba, velho. Então, você não vai ter problema com relação a isso. E a gente não pode esquecer que é um smartphone intermediário. Intermediário avançado. Então, não vai entregar o desempenho de um topo de linha com o Snapdragon 845, né? Software. Muita gente critica a ZenUI. Esta aqui tá rodando a versão 4.0 da ZenUI, né? Com base no Android 8.1. Deixa eu ver se é 8.0 ou é 8.1. Eu não lembro exatamente. Problema seu, meu irmão. Eu prefiro a ZenUI do que a TouchWiz. Android 8.0 e não Android 8.1. Se vai receber o Android 8.1, isso eu não sei. Eu creio que a ASUS vai lançar logo a atualização Android 9.0, Android P, Android Pie, ou é Pie? Enfim, dificilmente você vai encontrar uma empresa que lança a atualização do Android 8, 8.1. Geralmente isso só acontece nos smartphones da Nokia, Google Pixel, OnePlus, por aí. A ASUS, a Motorola, LG, Samsung não costumam fazer esse tipo de atualização de versões do Android 8.0, 8.1, 7.0, 7.1. Eles pulam logo. Isso economiza mais trabalho para as fabricantes. Então, beleza, né? Agora, ainda concluindo o termo de software do smartphone, ele tem muitas modificações. Isso incomoda muita gente, né? As pessoas acreditam que a interface da ASUS é um pouco poluída, tem muitas coisas desorganizadas. Eu tenho que comentar que, com relação às versões anteriores, ASUS melhorou muito, porque diminuiu a quantidade de aplicativos desnecessários, que são os bloatwares. Diminuiu muito. A maioria dos aplicativos que eu tenho instalado aqui foi o aplicativo que eu instalei depois de fazer as primeiras configurações. Então, e lembrando que essa aqui é a versão que eu comprei na China, né? Porque geralmente a China coloca um bocado de coisa doida lá. E ainda assim, tá parecendo que é a versão nacional aqui, viu? Mas isso é a seu critério, né? Se você vai querer comprar nacional com garantia e tudo mais, ou pagar mais barato e comprar na China. Isso fica a seu critério. Vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo. Da versão nacional e da opção do Zenfone 5, comprando através da loja GearBest. Então, beleza. Não tenho nenhuma crítica profunda aqui sobre o software. Eu tenho me agradado muito, principalmente por causa dos ícones que tem o tema padrão, que fica organizado aqui. Então, os ícones são bem padronizados, são semelhantes ao que vem na Samsung, né? Aqueles ícones tudo arrumadinho. Qualquer aplicativo de terceiro que você instalar vai estar de boa ali, vai estar com o mesmo padrão. Por exemplo, não é como a Motorola, né? Que os ícones, um aplicativo fica no formato redondo, o outro fica no formato retangular, quadrado, triângulo. Então, tá tudo padronizado, né? Até mesmo os aplicativos do Google, beleza? Se fosse pra você dar uma nota na minha amada... Pô, velho de viado, se você vai falar uma série, fala sério, viado. Se fosse pra dar uma nota no sistema, na modificação, na customização que a Asus faz, de 0 a 10 na Z1i, qual seria a sua nota? 9, 9 de boa. Câmera. Esse aparelho aqui vem com uma propaganda. We love photos. Foro. 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 Foro? Como é que se pronuncia? Não sei, mas é foro, foro. Mas pra vocês aí que não sabem inglês, vai achar estranho. É foro, quer dizer foto. Eu amo foto. É basicamente isso, a propaganda. Ele é bom em fotografia? Ele é bom em gravação de vídeo? Pra trazer essa propaganda? Bem, eu testei muito, né? Capturei muitas fotos através da câmera principal, através da câmera frontal. Gravei vídeo, fiz o teste de hardcore de câmera aí, gravando vídeo em 4K a 30fps. Eu fiz um breve comparativo de fotos capturadas na mesma cena, no mesmo local, com o Zenfone 5 e o Moto Z3 Play. Eu particularmente ficaria com o Moto Z3 Play, por causa da intensidade dos tons de cores. Ficaram mais vivas. Teve situações aqui que eu me senti obrigado a editar a foto pra aumentar um pouquinho o nível de contraste. Mas isso não melhorou a foto porque as cores não tá... Tipo, o verde não ficou tão verde. Sabe? Não sei se vocês compreendem. Mas eu vou colocar aqui a foto capturada do Moto Z3 Play e do Zenfone 5 pra vocês verem a diferença de um pro outro. A diferença é bem notável. Beleza? Agora, em termos de câmera frontal, foi a mesma situação. Eu ficaria ainda com o Moto Z3 Play. E não só foi em nenhuma situação. Eu capturei várias fotos pra não dizer... Ah, quer procurar um jeitinho pra falar mal do Zenfone 5. A prova é em vídeo, parceiro. Eu tô mostrando aí. Agora tem um porém, né, pessoal? As fotos que eu capturei foi sem o HDR. Com o HDR dá uma melhoria, uma melhoria sutil, né? Então, vale a pena vocês deixarem sempre o HDR ativado. E aí, vocês terão um resultado um pouco melhor. Gravação de vídeo. Gravação de vídeo, ele grava vídeos. Eu gostei disso, né? Na câmera, através das configurações da câmera, você tem várias resoluções de vídeo que você pode gravar. Full HD a 30 fps. Full HD a 60 fps. 4K a 30 fps. O formato da tela, né? Que é, sei lá, um Full HD+. Então, eu gostei muito disso. De várias opções. Mas não é isso que eu quero, as opções. Os termos técnicos. Eu quero ver como é que as fotos, os vídeos se saem quando eu postar numa rede social, sabe? Em comparação, você sabe, né? Que tem um melhor smartphone pra redes sociais. Pra Instagram, por exemplo. Eu acho que nenhum smartphone bate ainda o iPhone. Isso é um fato. E meus stories, geralmente, eu só coloco foto capturada através do iPhone. Com o smartphone Android dá pra fazer isso? Claro que dá. Mas com o iPhone sai bem melhor. Mas a gente não pode comparar o iPhone com esse aqui por causa do preço, né? Não tem nem comparação. E vocês viram aí, né? Acabei de passar aí o vídeo gravado em 4K, né? Pra vocês verem também a questão da estabilidade de vídeo do smartphone. Eu gostei muito da captação de áudio também, né? Muito boa. Apesar de que eu tava usando um pau de selfie ali na gravação. E a captação de áudio ainda assim ficou muito boa. Eu tava num ambiente bem aberto, né? Uma natureza, enfim. Agora uma coisa interessante que eu queria comentar é sobre o modo retrato. O modo retrato através da câmera principal é ok. Ele não tem a opção de fazer fotos no modo retrato através da câmera frontal. E isso muitas empresas já estão começando a implementar via software. Mesmo com um sensor único, eles conseguem fazer o modo retrato através da câmera frontal. E um grande exemplo disso é o aplicativo do Google, né? Que muita gente instala nos Androids pra capturar fotos com um único sensor de câmera e fazer o modo retrato aí tranquilamente. E é eficiente. Funciona perfeitamente. Agora o OnePlus 6 já tem isso nativamente. Mesmo com o sensor, o aplicativo nativo de câmera consegue aí fazer fotos no modo retrato. E é excelente, mano. E que modo retrato? Agora o Zenfone 5 não tem essa opção, né? Se você quiser fazer fotos no modo retrato, instale o aplicativo do Google. É excelente. E esse aplicativo da Google funciona num Zenfone? Funciona em qualquer Android, pô. Já testei em vários. Já testei num Zenfone 3.1. Cara, parece que a qualidade fica diferente, velho, do aplicativo nativo. Parece que o... É, realmente. Parece que o aplicativo do Google faz mágica, velho. Teste e vocês irão comprovar o que estou falando. Reprodução de áudio. Reprodução de áudio foi uma das coisas que mais me impressionou com relação ao Zenfone 5. Porque eu peguei recentemente também o OnePlus 6 e a reprodução de áudio de um topo de linha como o OnePlus 6 não tem nada a ver com o do Zenfone 5, que é um intermediário avançado. Mano, é muito alto. É muito alto. Vocês aí no vídeo não irão conseguir perceber a reprodução real. Mas quando o Zenfone 5 for começar a ser vendido aqui no Brasil, vá numa loja, vá numa loja e experimente o alto-falante e comprove o que eu estou falando. Vou até reproduzir uma música aqui rápido de Michael Jackson. É o alto-falante estéreo, parceiro. É outra coisa. E não é só a reprodução boa. É alta e muito fiel. A reprodução é muito interessante. E as pessoas que eu mostrei... Ó, mano, olha... Eu cheguei assim a mostrar... Olha só a altura desse alto-falante aqui. A galera ficou impressionada, mano. Que é realmente muito bom. Agora também tem uma coisa que não me impressionou, que foi a bateria, né? Apesar de ter essa capacidade aí... 3.300 mAh. Eu acredito também que as modificações contribuem para o consumo acelerado da bateria. Mas ainda assim, você vai conseguir usar tranquilamente o aparelho ao longo do dia, né? Ele vai aguentar pelo menos um dia com a bateria nativa. Mas você será obrigado a recarregar o smartphone pelo menos uma vez no dia. Isso é fato. Dificilmente você vai conseguir deixando o Wi-Fi ativado. Ou eventualmente usando o 3G ou 4G. E não precisar recarregar o smartphone no final do dia. Agora tem uma coisa interessante também aqui, né? Porque ele tem um aplicativo nativo dedicado para esse gerenciamento de bateria, né? Que você pode fazer algumas configurações, ativar coisas e desativar outras. Para economizar mais ainda a sua bateria. Isso é uma questão de configuração bem relativa. Porque cada pessoa... Você vai configurar isso com base na sua utilização, né? Eu particularmente nem ativo, nem mexo em nada. Só em situações em que a bateria já realmente está chegando ao fim, 10%. Aí eu vou ter que ir lá consultar o aplicativo para ver o que ele pode me oferecer para fazer com que a bateria dure um pouco mais, né? Se eu não estiver com carregado por perto, por exemplo. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu review, né? O meu review contando a minha experiência de uso com relação ao Zenfone 5. Eu acredito, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidirem comprar o seu smartphone breve. Vou colocar aqui também no ar um comparativo do Zenfone 5 com o Moto Z3 Play. Que são dois smartphones que estão praticamente na mesma faixa de preço, né? Então muita gente, vai surgir muitas dúvidas. Ah, o Anderson, qual pego? O Zenfone 5 ou o Moto Z3 Play? Então vou fazer um comparativo para te ajudar nisso, beleza? Não esquece do like também agora nesse vídeo que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E tchau! Modo retrato. Modo retrato é ok. Mas Ramon está rindo aqui. Modo retrato. Ramon, modo retrato. Modo retrato é como? Modo retrato mais conhecido como efeito Bucky.